Voltando com as últimas notícias do Fluminense, neste é segunda-feira, mais uma semana que já começou para o Flu, o elenco trabalhou mais cedo no CT Carlos Sanchillo e eu chego com boas notícias, pensando já no jogo da próxima quinta-feira, o primeiro confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Amanhã começa a nossa saga, equipe Jornada, que é 1902, partindo para Caxias do Sul para esse jogo tão importante para o Fluminense. Eu e o Gabriel Amaral vamos representar o Jornada lá e a gente vai para Florianópolis amanhã, amanhã à tarde e só seguiremos para Caxias do Sul no dia seguinte, pela manhã de carro, pelo menos seis horas de viagem até a Serra Gaúcha, porque foi o que acabou se tornando viável para a gente devido à dificuldade de deslocamento, a gente não pode ir para Porto Alegre e Caxias do Sul com isso, com o aeroporto de Poá fechado, os voos para Caxias do Sul, os voos diretos, ficaram muito caros, então a solução que a gente encontrou foi essa, vai ser uma viagenzinha um tanto quanto distante e demorada para Caxias do Sul, mas o importante é estarmos lá para registrar de pertinho mais esse jogo tão importante para o Fluminense na temporada e eu chego com boas notícias porque hoje o time treinou e deu para observar que Alexander está de volta, voltou a trabalhar com o grupo lá no CT, vou colocar aqui algumas fotos hoje publicadas pelo Fluminense e a gente vai observar que o Alexander participou da atividade. A gente está vendo o Manuel que também já voltou a ficar à disposição para o jogo contra o Bragantino, está recuperado de lesão, inclusive o Gabriel Pires está ali ainda, está ali ainda treinando, não está sendo relacionado, mas está treinando. Todo o elenco hoje, quem está disponível obviamente está bem fisicamente foi a campo, a gente está vendo aí Lima, Manuel, Renato Augusto e aqui a gente já percebe o Alexander em ação. Ele acabou ficando fora recentemente, sentindo dores musculares e agora o Alexander volta e aparentemente está recuperado, foi a campo, trabalhou, treinou, então tudo indica que ele será opção para o Mano Menezes para o jogo da próxima quinta contra o Juventude, apesar de que não vejo no momento, por enquanto o Mano tirando o Martinério do time, mesmo com o retorno do Alexander, a não ser que o Alexander faça treinos muito bons até a quinta e aí o Mano resolva fazer essa opção. Se fosse para a partida seguinte, a do Cuiabá, ou seja, contra o Palmeiras, eu tenho quase, quase não vou dizer certeza, mas apostaria que o Alexander teria sido titular contra o Palmeiras. Como não aconteceu, ele manteve o Martinelli, eu acho que o Martinelli não foi bem contra o Bragantino, não fez o bom primeiro tempo, tanto que sai no segundo tempo, mas aí eu não estou falando, se fosse da minha vontade, eu colocaria o Alexander neste momento, o Alexander e o Nonato no lugar do Martinelli, mas pensando aqui, tentando pensar aqui com a cabeça do Mano Menezes, não sei se ele vai já fazer a sua opção para enfrentar o Juventude. Em relação ao time titular, a gente vai ter que esperar para ver, Marcelo também participou dessa atividade, foi a campo, ficou fora de mais uma viagem contra o Bragantino, mas ainda é dúvida a presença dele para enfrentar o Juventude, assim como o Felipe Melo, que também não deve voltar ainda para este confronto. Então, pelo time que vem sendo titular, a gente volta a ter à disposição o Thiago Santos para formar a dupla ali com o Thiago Silva, eu não acho que ele vai mexer nessa dupla a princípio, apesar do bom jogo do Antônio Carlos e do Ignacio já estar aí à disposição. Se o Marcelo não voltar, o Diogo Barbosa vai permanecer no time, e aí, creio que o Mano também não vai mexer muito lá na frente, claro. E aí vai depender também de irmão Cano, se ele vai estar bem, se ele tem recuperado as dores no pé que ele acabou, que acabaram o tirando da partida contra o Bragantino, que vai ficar meio que na espera ali, pelo retorno do Cano ou manutenção do Caon Elias, que mais uma vez entrou e decidiu. Aí o Mano é que vai ter que definir quem vai ser o titular, eu já falei aqui algumas vezes que neste momento, pela fase, pelo momento, eu apostaria aí numa sequência do Caon Elias no time, mas o Mano já deu declarações aí no sentido de que não pretende deixar, entre aspas, né, claro, deixar o Cano de lado, pretende fazer, recuperar novamente o rendimento do Cano, porque no entendimento do Mano Menezes da comissão técnica, ele é um jogador muito importante para esse time, é uma referência para esse time, e a comissão técnica acredito que pode recuperar Germão Cano. Então, se ele estiver 100% fisicamente para esse jogo, eu não cravo aqui que o Mano Elias vai ser titular, não. Seria capaz até de apostar mais no retorno de Cano. Mas, enfim, a gente tem treino de terça, de quarta, que é quando, de fato, o Mano vai definir o time titular para essa partida diante do Juventude. Bom, e falando sobre o atacante Marquinhos, né, que acabou se lesionando na partida contra o Bragantino, ele, de fato, teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita, tá, e vai desfalcar o Fluminense nos próximos dias por um tempo. Quanto tempo? Vai depender do grau da lesão. Ele passou por exames no final da tarde de hoje, a gente ainda não tem os resultados, não consegui apurar aqui o resultado dos exames do Marquinhos, mas, de fato, ele tem uma lesão. O que resta é saber qual o grau dessa lesão e, portanto, quanto tempo ele vai ficar fora do time. Mas, numa primeira avaliação ali do Departamento Médico do Fluminense, ainda no vestiário em Bragança Paulista, a perspectiva não era otimista, não, porque realmente parecia ser uma lesão ali, pelo menos, grau 2. Mas vamos torcer para que os exames possam mostrar algo mais leve e, assim que a gente tiver uma atualização em relação a isso, eu vou trazer aqui para vocês. Por falar nesse jogo da Copa do Brasil, a CBF já definiu arbitragem para a partida e o árbitro será Luiz Flávio de Oliveira. Ele mesmo, Luiz Flávio de Oliveira, árbitro que já apetou 33 jogos do Fluminense, com 15 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. O último jogo que ele apetou do Flu foi no ano passado, o único no ano passado, inclusive, vitória sobre o Internacional por 2x0 no Maracanã. É um árbitro que eu acho que pouquíssima gente gosta do Luiz Flávio de Oliveira, ou pouquíssimas torcidas, se é que tem alguma que gosta do Luiz Flávio de Oliveira. Mas um árbitro ruim do futebol brasileiro, que é o normal, né? A gente tem poucos bons árbitros aqui no Brasil, infelizmente, e o Luiz Flávio é um desses árbitros, sem dúvida não está entre os melhores do país. Mas ele será o responsável por apitar Juventude Fluminense e Caxias do Sul. Uma atualização em relação à negociação envolvendo o jovem Kaique Almeida, zagueiro de 19 anos, do Fluminense. O Fluminense está negociando com o futebol europeu, ele está indo para o Watford, mas a verdade pode parar na Udinese da Itália. Lembrando que são clubes do mesmo dono. Então, a princípio, ele iria para o Watford, como eu trouxe essa informação para vocês aqui na semana passada, uma venda que gerou muita discussão, muita polêmica, muita revolta aí em grande parte da torcida. É uma venda que está saindo por um milhão de dinheiro, cerca de seis milhões de reais por 80% do Kaique Almeida. Ele iria para o Watford, mas parece que vão levá-lo para a Udinese, vai assinar um contrato até 2029, é a atualização que obtive, e aí lá ele pode ser emprestado para outros clubes também lá da Europa. Então, ele não vai chegar e ficar de cara ali na Udinese ou no Watford, deve rodar para outros clubes menores da Europa. Mas essa negociação deve ser sacramentada muito em breve, finalizada muito em breve ao longo desta semana. Vou deixar aqui no comentário fixado e também na descrição, onde você preferir, você pode clicar para entrar em contato com a mais ágil. Uma grande parceira aqui do Canal do Leste, uma empresa que atua no ramo do mercado financeiro, fazendo o que? A antecipação do seu FGTS. Está precisando de uma grana aí para reforçar o seu caixa, está precisando de um dinheiro para fazer alguma coisa que você precisa daquela grana na mão, né? Não adianta parcelar, não resolve, tem que ter a grana na mão. E aquele dinheiro está lá retido, você não pode mexer, a mais ágil faz esse processo para vocês. Faz essa antecipação, é claro que você tem que se informar ali sobre como tudo funciona, as taxas envolvidas, e por isso tem uma galera lá pronta para te atender. Basta você clicar aqui neste link e falar com a mais ágil. Mais ágil não é à toa, eles fazem tudo isso muito rapidamente para deixar você muito satisfeito. Para a gente fechar aqui matéria do jornal Lance, aqui do repórter João Brandão, falando que o Furra não deve fazer uma nova oferta pelo André, pelo volante André do Fluminense. Será que vai melar de fato essa negociação? A gente sabe que eles fizeram uma proposta de 25 milhões de euros, cerca de libras, perdão, cerca de 181 milhões de reais. Na verdade, a informação que eu tenho é de 25 milhões de euros. Isso daria ali algo em torno de 170 milhões de reais, mas o Fluminense não aceitou essa proposta e fez uma conta proposta. E é aquilo que eu venho falando para vocês já nesses últimos dias. Não houve uma resposta, falei isso na semana passada, não houve uma resposta do Furra em relação a essa contraproposta que o Fluminense fez. E aí diz aqui nessa matéria do João Brandão que recentemente o clube da Premier League investiu muito dinheiro na contratação do Smith-Roll, do Arsenal, e por conta disso o Furra não pretende subir os valores oferecidos ao Fluminense pelo volante. Uma janela aberta até início de setembro. O Fluminense não perdeu completamente a chance de conseguir uma boa venda com o André, mas a situação é diferente em relação a um ano, já que neste momento não há outras propostas. Até aqui a gente não tem nem especulação de outros clubes querendo a contratação do André, até este momento pelo menos. Então o Fluminense não tem uma outra oferta por ele. Diferente do ano passado que chegou a ter aquela proposta de 30 milhões de euros do Liverpool. Então é claro que pensando tecnicamente no time espetacular, você poder contar com o André, tem que ver como fica a cabeça do jogador também, porque querendo ou não é óbvio que o André quer ter essa experiência na Europa, ele cumpriu a promessa de ficar aqui no Fluminense, fez história por isso, coisa que pouquíssimos jogadores fariam, pouquíssimas vezes eu vi isso na vida, inclusive. Então não sei como ele vai ficar, se realmente essa negociação não der certo. E financeiramente é claro que a diretoria já deixou bem claro, o Fluminense quer fazer venda, quer negociar, precisa fazer o negócio. Não é o que eu acho, tá? É o que a diretoria acha e entende que precisa fazer neste momento. A questão é que quer conseguir um valor maior e até agora não conseguiu. E é claro que pensando nas finanças, vender o André seria importante, mas tê-lo no time para o restante da temporada também seria espetacular. Então é um problema, é complicado você ter que vender pensando no dinheiro, pensando nas finanças do clube e ao mesmo tempo perder um jogador desse gabarito que a gente sabe que não vai ter reposição ali no nível do André. Por enquanto não tem outra proposta, vamos aguardar para ver se esse cenário muda. Tem um mês de agosto inteiro de janela aberta aí para chegar uma nova oferta pelo jogador. E creio que certamente o staff do André está procurando outros clubes na Europa. Isso é um fato. Ninguém aqui está... A gente não está desesperado para vender o André, porque é muito bom vê-lo aqui. Mas a gente sabe que a realidade hoje é uma venda. É porque o Fluminense quer fazer essa venda, o jogador quer ir, o staff do jogador quer ir. Então é possível que mais alguma situação surja aí nos próximos dias. Beleza, pessoal? Deixa aí o like, esquece não, tá? Se inscreva aí no canal do Alessa. Tamo junto, um abraço. Assim que tivermos mais notícias, a gente volta aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.